E na 13ª edição do Prêmio FIC Produções e Eventos, a cobertura completa você confere a partir de agora, com todas as personalidades que foram premiadas durante essa importante premiação da Mata Norte. Décima primeira edição do Prêmio FIC Produções e Eventos, premiando sempre os melhores de Carpina e de toda a região, aqui ao lado do melhor advogado criminalista que foi eleito na pesquisa da FIC. Satiscientíssimo com essa premiação, claro, o reconhecimento de um trabalho de todo o ano. Boa noite a todos. É exatamente isso que você falou, Manuço. E isso aí nós ficamos felizes porque isso é a concretização de um ano de trabalho. E graças a Deus, mais uma vez, a sociedade carpinense me deu esse presente, me reconhecendo o trabalho de um advogado criminalista árduo, mas que satisfaz a população e hoje está sendo reconhecido. Décima terceira edição do Prêmio FIC, premiando os melhores da região, os melhores de Carpina, no segmento de melhor autoescola aqui da nossa cidade, claro, a autoescola carpinense, sendo premiada por mais um ano, aqui ao lado da Ana Maria, para falar justamente sobre a satisfação do reconhecimento do trabalho. É com muito prazer que todos os anos nós recebemos esse prêmio por mérito e por eficiência na nossa educação que damos para o trânsito. Décima terceira edição do Prêmio FIC, mais um premiado, um rubro negro que escapou do rebaixamento, mas que também foi premiado aqui no Prêmio FIC da décima terceira edição. E com certeza é muito importante ser reconhecido ao final de mais um ano. Eu tenho que agradecer a empresa FIC por me escolher como a melhor empresa de turismo da Carpina e parabenizar a eles pela festa maravilhosa que está acontecendo aqui nessa ocasião. Pois é, na décima terceira edição do Prêmio FIC Produções, que premia os melhores da Mata Norte, de Carpina, aqui ao lado da Roberta Torres, ela é representante da Auto Mecânica Rinaldo, que foi premiada por mais um ano. Mais um ano. E eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, por nos dar sabedoria, por nos ensinar cada dia a atender nossos clientes melhor e agradecer a todos que nos escolheram mais um ano. Muito obrigada a todos e um feliz 2018, com muita paz e saúde. Tem mais uma edição sendo premiada aqui ao lado do nosso amigo Pepe, Pedro Pepe, que está sendo premiado também por mais um ano e com certeza muito feliz por essa premiação da FIC Produções. É um orgulho e uma satisfação estar aqui. Queria parabenizar a produção mais uma vez. Mais um ano, um evento esplêndido. Agradecer a Chiquinho, o marqueteiro e a Otávio, pelo convite e pela oportunidade de estar participando desse grande evento. E no segmento de fisioterapeuta, a doutora Flávia Vanessa foi a premiada na 13ª edição do Prêmio FIC e, claro, muito satisfeita pelo reconhecimento em mais um ano. Com certeza, eu fico muito feliz pelo reconhecimento da cidade por mais uma vez alcançar esse prêmio e de reconhecimento da minha profissão. No segmento Loja de Segurança Patrimonial, a Autotec foi premiada e, com certeza, esse prêmio representa muito para vocês, de muito trabalho durante 2017 e o reconhecimento da minha profissão. Muito esforço, muita dedicação, são quase 10 anos de comércio, tentando o melhor para a nossa cidade. A Autotec está inovando também portas automáticas, certo? Então, tanto para residência, comércio, galpões. Então, é aí, a Autotec sempre inovando e trazendo a segurança para a sociedade. Muito obrigada. No segmento de Loja de Produtos Eróticos, a Sensuality foi a campeã em 2017. E, com certeza, é muito satisfatório receber essa premiação. É gratificante. Quero agradecer a toda a população de Carpina, né, por prestigiar a minha loja. Há seis anos que eu me encontro aqui com a filial, a matriz, em Limoeiro. E estou muito orgulhosa nessa noite de hoje. A festa está deslumbrante, perfeito, chiquinho. Está de parabéns. E agradecer primeiramente a Deus, a minha família, né, e as minhas funcionárias, que, sem elas, eu não estava aqui hoje. Muito obrigada.